...miguel mastropaulo, mas antes queria falar pra vocês que eu recebi um e-mail de uma telespectadora chamada Shirley Vivian e que pede a ajuda do programa pro sobrinho dela que é o Murilo Barsena Monção. O Murilo tá com leucemia, os tratamentos convencionais não adiantam mais e ele vai precisar de um transplante de medula óssea. Então se você se cadastrar pra doar a doação de medula, seja no Hemocentro aqui em Santos, lá no Hospital Guilherme Álvaro ou na Beneficência Portuguesa, você vai poder estar salvando uma vida. Então faça o seu cadastro porque eu conto com vocês. Miguel, temos mais dois gráficos, fala um pouquinho pra gente. Temos mais dois gráficos, tá, os próximos dois gráficos na verdade é quando a gente termina a primeira etapa do tratamento. A primeira etapa do tratamento é onde a gente faz uma média de 10 ou 12 tratamentos que a gente já observa um resultado. Então a gente faz uma avaliação, levanta os dados, cria uma linha de raciocínio, faz uma série de tratamentos e a gente mede o resultado disso. Então a gente coloca quatro perguntas. Se atendeu a necessidade dessa pessoa, né? Desses 90 pacientes, a gente colocou ali 1% colocou que não atendeu a necessidade dele. Em partes, 20%. 56% dessa população atendeu as necessidades e 22% superou. Ou seja, a pessoa chegou lá e a gente conseguiu superar a expectativa de 22%. Então somando, são 78% dessas pessoas que a gente atendeu ou superou. Ou seja, o tratamento quiroprático realmente ele resolve o problema. E esse, em partes, o que é importante ressaltar é que ali a gente está vendo que tem pessoas de 40 até mais de 80 anos, com dores há mais de 2 anos. Então é óbvio que em 10 ou 12 tratamentos não vamos resolver 100% dos casos. Mas 78% é um número muito significativo. Porque a terapia, a quiropraxia, ela normalmente leva o quê? 12 sessões? Então, depende da necessidade de cada um. Mas a gente precisa de uma primeira etapa para a gente tirar os sintomas, a maior parte dos sintomas, que são dores irradiadas, formigamento. Lembrando que a maior parte dos meus pacientes, Mônica, são pacientes que têm hérnia de disco. E hérnia de disco não é simples de se tratar. A gente sabe que o tratamento medicamentoso não funciona. E um fato muito importante que o tratamento quiroprático não usa medicamento e não usa cirurgia. Então a resposta depende muito mais da pessoa que está recebendo o tratamento. Quanto tempo ela já tem um problema presente, qual atividade que ela faz. Tudo isso dá como resposta a saúde, ter um retorno da saúde. O último gráfico, que a gente vai dar uma olhada, que a última pergunta que a gente faz é se essa pessoa recomendaria o tratamento quiroprático para amigo ou familiar. Então olha ali, olha, 1% nenhum colocou que não recomendaria, 1% talvez, 90% colocou que recomendaria e 46% já recomendaram. Ou seja, quem começa o tratamento, geralmente indica uma outra pessoa que sabe que tem problema e que está gostando do resultado. Sim, porque na verdade funciona. Eu mesma fiz e realmente funciona. E recomendou, inclusive, familiar. Com certeza. Então a gente sabe que o tratamento quiroprático, ele é relevante. Quem tem dor nas costas, problema de dores, rigidez no pescoço, formigamento no braço, adormecimento, dores de cabeça, crises de dor de cabeça, dores na região inferior das costas, na região lombar, ciática, hérnia de disco, abaulamento de disco. É tudo isso que a gente está falando. É tudo isso que a quiropréxia trata. Dica final, como dica final, eu queria que você convidasse o pessoal para conhecer a quirovida. Então, minha dica final é, eu gostaria muito que as pessoas fossem fazer o tratamento sem dor, antes de aparecer os sintomas, porque prevenir é muito mais fácil do que tratar. A gente sabe que o tratamento, ele dá resultado, mas se você tem poucos desconfortos, comece tratando agora. Você, com certeza, estará economizando muito na sua saúde e também no seu dinheiro. Muito obrigada. Como sempre, valiosíssimas essas dicas. Eu que agradeço. Como vocês já perceberam, todo mês nós estamos trazendo o Miguel aqui, porque como 80% da população tem problemas de coluna, nada melhor do que falar disso sempre no programa. Então, mês que vem tem mais doutor Miguel Mastropaulo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até o mês que vem. Até o mês que vem. E você também não deixe de acessar o meu site www.monicadelimazevedo.psc.br, onde você vai achar dicas, sugestões, e você, artigos, os vídeos que estão no YouTube, enfim, tem muita coisa legal. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau. Arte de Viver. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.